Diariamente, diariamente tem um obstáculo para a gente cair, a gente tem que levantar, tem que levantar. Então eu busco a força, no caso a força não é a força bruta, a força é de levantar e de seguir adiante, olhar com vontade, eu vou vencer. E agora eu faço a mesma coisa quando eu estou tratando. Quando eu estou tratando, eu chego lá e de repente eu tenho essa vontade, não é uma coisa teatral, eu tenho vontade até porque eu sei que isso me faz bem, me faz lembrar da minha filha e as pessoas que estão ao meu redor se sentem bem também. E se isso é igual ensinar, quando a pessoa está dando aula, a pessoa não aprende também dando aula. Então quando eu faço isso e se as pessoas gostam, eu gosto mais ainda. O que é que eu estou querendo dizer? Quando eu estou internado, eu fico dançando, cantando, conto piada, faço coisas lá no hospital que muita gente... As enfermeiras adoram, vejo lá teus vídeos lá. Adoro, todo mundo adora. Entra na dancinha. Vejo um vídeo lá dançando, deu 1 milhão e 800 mil visualizações às pessoas, mandando mensagem para mim, dizendo, poxa, quanto você me ajudou com isso. Porque eu estava aqui em casa com uma... Uma unha encravada. Minha besta achando que era o maior problema do mundo e você está aí tratando leucemia, linfoma. Poxa vida, cara, perdeu dois filhos, tem um filho que perdeu agora, vai fazer 11 meses e tu ainda está com essa alegria, conseguindo ter essa espiritualidade. É exatamente isso, porque se Deus nos deu a vida, Deus nos deu a possibilidade de nós sermos pai, se voltaram para a casa de Deus, então foi um empréstimo, né? Eu considero assim, Deus emprestou os filhos e está lá com ele de volta. E um dia a gente vai encontrar.